Qual a margem de lucro bacana e realista para os serviços de banho e tosa? O que acontece na maioria das vezes? A margem de lucro de serviço, geralmente ela é maior do que a de produto. Por quê? O serviço você pode agregar valor. Se eu tiver, por exemplo, um tosador que veio da China, da Coreia, que fazia tosa absurda e você quiser cobrar 400 reais a tosa, eu te falo que vai ter gente que vai pagar e vai ter fila. Se você soube agregar valor certo. O serviço tem isso, a gente não precisa seguir mais ou menos uma tabela. Quando você está falando de ração ou de produtos e tal, você acaba tendo que seguir uma margem ali, é difícil você fugir muito disso. Então o serviço tem essa parte. Mas o que acontece muitas vezes? Eu tenho aqui o banho e tosa e eu tenho a loja. Então você tem tudo que envolve ter a loja que acaba entrando no seu, na parada toda geral, né? Então acaba entrando no aluguel, acaba entrando no custo de luz, a água, funcionário, para você manter a máquina toda. Então muitas vezes a gente acaba não enxergando, quando a gente não divide por setores, não enxerga o lucro do banho e tosa, porque às vezes esse lucro acaba indo para custear a loja. Vamos isolar o banho e tosa, certo? A margem de lucro final, em torno aí de 15% a 20%. Se você conseguir uma margem de começar a trabalhar nos 10%, menos que 10%, aí já é muito pouco. Mas na margem ali de 10% e começar a trabalhar bastante, esses outros serviços que tem uma margem de lucro muito maior, tipo hidratação, tosa, procedimento de retirada de pelos mortos. Então o que difere um banho e tosa que tem 10% de lucro e o banho e tosa que tem 20% de lucro? É onde ele foca.